Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Anselmo do canal Anselmo Artes Reciclagem. Estamos aqui mais uma vez para fazer um trabalho para vocês. Aqui está uma garrafa, pessoal, essa garrafa eu já tenho aqui há muito tempo. Eu já dei o Prime nela, o Prime caseiro que eu fiz no canal. Aí só está uma de mão do Prime, só tem uma de mão. Eu agilizei antes para poder adiantar um pouco o vídeo, por isso que passei o Prime. Agora vou estar utilizando a tinta PVA branca. Sejam bem-vindos ao canal, pessoal. Para você que não é inscrito no canal, vou estar passando aqui com o pincel mesmo e depois eu dou umas batidinhas com a bucha. Vou pintar aqui a parte onde está, onde cobra aqui com a rolha. Como eu estava falando, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não é inscrito no canal ainda, pessoal, dá tempo de se inscrever. Se inscreva, ative o sininho para receber a notificação aí dos nossos vídeos. vídeos. Acesse lá a nossa playlist que está cheia de trabalhos, recheadas de trabalhos, muito bonito, de reciclagem. Dá para você decorar sua casa, fazer e vender. E... E... Vamos lá. E olha pessoal, como está ficando. Quem não tem o pincel é só utilizar a bucha que dá também. A bucha é bem prática. E vou guardar a secagem aqui da parte de cima para finalizar a parte de baixo. Para retornar com vocês aí no acabamento dessa garrafa. Prontinho pessoal. Aqui passei uma demão da tinta PVA branca. Aqui eu já adiantei, enrolei o sisal número 2. Passando aqui por baixo também. Agora, tenho esse papel, papel para decopagem. Com a mão mesmo, eu vou estar vendo rasgando. Aqui a parte que eu quero trabalhar. Tomando cuidado para não rasgar aqui a figura que a gente vai utilizar. Agora, vamos estar fazendo um trabalho aqui. Nessa parte daqui. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouco... Um pano úmido. Passar um pouco... De água aqui sobre o guardanapo. Agora, vem com uma cola branca. Ou quem tiver a cola para decopagem também, pode estar utilizando. Agora, com o plástico, a gente vem aqui... E tira a bolha. Passar um pouco... Passar um pouco. Passar um pouco. Passar um pouco. ficando assim aqui agora depois a gente vem com cola por cima para proteger o papel espregar mais um pouco aqui vem com a cola aqui está aí permeabilizando o papel e passa em todo o papel agora eu vou vir com uma tinta PVA na cor amarelo indiano que é uma cor que chega bem próximo aqui molhar o pincelzinho aqui na água esse pincel vou passar aqui na parte da agulha vou pintar tira aqui o excesso com uma bucha batendo em volta aqui a bucha bem seca agora aquele pincel molhado estou passando aqui em volta e venho com a bucha seca ficando desse jeito aí que vocês estão vendo no vídeo vou estar fazendo aqui atrás também já retorno pronto pessoal aí eu passei o pincel seco mesmo na parte branca como aqui ainda a parte da cola está secando e depois eu vou finalizar com a goma laca ou um verniz acrílico fosco para dar o brilho aqui e proteger o nosso trabalho espero que vocês tenham gostado esse é o nosso trabalho deixe seu like um abraço a todos gratidão de coração a todos vocês que nos acompanham no canal Anselmo Arques e Reciclagem e para você que não é inscrito ainda se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação do nosso vídeo tchau 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 Tchau